Prisco, uma boa tarde para você. Tudo bem, Diany? Tudo bom, Prisco? E aí o presidente Bolsonaro está cobrando a Polícia Federal das investigações do atentado lá em Juiz de Fora, Prisco? É, pelo visto, Jair Bolsonaro melhorou. Melhorou porque, inclusive, teve disposição para gravar um pequeno vídeo onde coloca justamente isso. Não foi propriamente uma cobrança, ele elogiou a Polícia Federal e colocou de que era importante que a diligente Polícia Federal pudesse ultimar o esclarecimento. E, de fato, nós já temos aí quase seis meses do ocorrido e não se sabe mais nada. O presidente até lembrou que o cidadão era filiado a um partido político. Então, é preciso esclarecer, sim. Já despachou com vários ministros, parece que está recuperando. Doutor Jorge, temos aqui o telão, com Jair Bolsonaro à esquerda e esse cidadão que talvez muitos não conheçam. Felipe Santa Cruz, é isso, Fernanda? Exatamente. Felipe Santa Cruz. Foi eleito presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E, na semana passada, no final dela, deu uma entrevista a um jornal paulista. Vejam só, o desplante, o atrevimento, a petulância de condenar a Operação Lava Jato. Vejam só. Mas, criticar a escolha de Sérgio Moro para ministro da Segurança Pública e da Justiça, como se coubesse a ele alguma manifestação sobre isso. E, agora, começam a aparecer fotos desse cidadão ao lado de figuras iminentes do PT Trabalhadores. É isso mesmo? Fazendo discurso do PT. Presidente da OAB Nacional. Uma campanha nacional já foi desencadeada em protesto à sua manifestação. E, defendendo, inclusive, que, a partir da próxima escolha, a eleição seja direta. Seguramente, para a presidente da OAB, é claro, seguramente ele não representa a maioria dos advogados brasileiros, que, com toda certeza, respaldam a limpeza e a faxina geral sobre o aspecto ético e moral nesse país, que foi possível a partir da deflagração da Operação Lava Jato. Ou esse cidadão está querendo fazer média com os seus amigos de longa data do PT Trabalhadores ou outros partidos, ou, efetivamente, está querendo fazer média com alguns setores da magistratura. Aliás, pesquisa realizada, encomendada pela Associação Brasileira dos Magistrados, concluiu que, dos 4 mil magistrados brasileiros, mais de 80% respaldam, sim, a Operação Lava Jato. Então, ou está fazendo média com companheiros, partidários, ou o Fernando, eventualmente, está querendo fazer média com alguns magistrados, que devem muito, e que, com delações premiadas que vão ocorrer, vão ter que se explicar. Porque, por enquanto, a Operação Lava Jato se restringiu ao Executivo e ao Legislativo, tem que chegar ao Judiciário. Tem magistrado de alta estampa que teve a sua casa reformada e paga por uma empreiteira, meu caro Fernando. Obrigado.